Glória a Deus, a paz vigilante, segundo dia do nosso jejum de Daniel e aquele que é fiel no propósito Deus honrará, tá escrito, Deus é com aquele cujo propósito é firme, mais um dia que Deus está nos dando e vamos fazer esse jejum até o dia 21 de julho e agora que começou não podemos parar mais, não podemos parar mais porque debaixo dessa unção você vai vencer e você vai triunfar, vamos fazer a oração da vigília da meia noite, já estou aqui com um copo de água, mas como você sabe eu sempre gosto de trazer uma palavra para que a gente possa crescer na fé e orar em cima desta palavra, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta, você já é inscrito nesse canal? Canal de benção, vamos lá, se inscreva agora, Bispo Tiago Ciane, clica aqui ó inscrever-se e também deixe o seu, clica ali no sininho né, ativar todas as notificações e nos comentários deixe o seu pedido de oração, me diz se você está jejuando, como é que está, se você está participando das orações, porque nós vamos até o final nesse propósito e Deus vai honrar grandemente, tá bom? João capítulo 10 diz assim, versículo 10, o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir, vou repetir, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, e aí o que que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, olha que interessante isso, o diabo ele quer tirar, ele quer roubar, ele quer destruir seu casamento, sua família, sua saúde, por isso que ele quer que você se afaste de Deus, se distancie das coisas de Deus, por isso que o diabo não quer que você vá para a igreja, por isso que Satanás não quer que você se aproxime, faça jejum, faça oração, faça uma campanha como essa, sabe por quê? Porque ele sabe que você longe de Deus, ele consegue acessar a sua vida, mas quando você começa a se aproximar de Deus, olha o que Jesus diz, eu vim para que você tenham vida e a tenham em abundância, o Senhor ele quer te dar de forma abundante, de forma extraordinária, de forma que aquilo que você tanto está precisando, não vai ser pouco, por isso que eu quero te convidar, faça parte, bispo, mas eu só estou sabendo agora, entra, vambora, vamos com a gente, nesse propósito, se Deus só te deu o conhecimento agora, então vamos, ou a partir de hoje, né, você escolhe um horário, das seis da manhã ao meio-dia, do meio-dia às seis da tarde, ou da uma da tarde às sete da noite, das sete da, das seis da tarde à meia-noite, ou faça menos, se você não consegue ficar esse tempo todo, faça três horas de jejum, o importante é você viver a fé, e eu estou convidando as pessoas para fazer três coisas, orar, você pode orar ou meia-noite, ou sete da manhã, ou sete da noite, nós temos três orações, pode orar os três horários, mas eu já de antemão te falo, basta você orar um horário, ou a meia-noite, ou sete da manhã, ou sete da noite, primeira coisa, oração, se você puder fazer o jejum, e a oferta que nós estamos pedindo, que você faça, para que você possa honrar o Senhor, a Bíblia diz que nós devemos honrar o Senhor, com as primícias das nossas rendas, então se você puder, aqui embaixo, tem o pix, nos comentários tem o pix, que é o pix, a m, arroba, i mpd.org.br, esse pix é direto na cor da igreja, eu estou convidando todo mundo, quem puder, fazer uma oferta de cem reais, mas você pode fazer de dez, de vinte, de cem, eles vão fazer de mil, cada um, a Bíblia diz que cada um deve contribuir, segundo seu coração, você vai fazer essa oferta, uma vez, até o dia 21, então todo mundo que está entrando no propósito, eu estou pedindo, você vai fazer uma oferta, até o dia 21, de cem reais, se você puder, você vai fazer a oração, de manhã, tarde ou à noite, ou você vai também fazer um jejum, de todos os dias, de seis horas, de três horas, de doze horas, e qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, porque a gente depois vai esclarecendo nos demais vídeos, tá bom? Então, lembrando aqui, ó, o que que Jesus disse? Eu vim, pra que você tenham vida, e a tenham em abundância. Estamos hoje, firme, no segundo dia, ó, a vigília da meia-noite, a oração do segundo dia, pra que você seja muito abençoado, e daqui a pouco, você vai voltar aqui nos comentários, e vai deixar o seu testemunho. E nós, da igreja toda, né, estamos vivendo isso, em todas as nossas igrejas mundial, aqui no Amazonas, estamos vivendo a fé dos 21 dias do jejum de Daniel. Pai amado e Deus querido, mais um dia, mais uma madrugada que iniciamos, e queremos iniciar esta madrugada debaixo de unção, debaixo de direção, porque eu creio, Pai, que quando oramos, quando jejuamos, quando ofertamos ao Senhor, o Senhor se agrada de nós. E o Senhor disse que o que o Senhor está preparando é bênção de abundância. Então, meu pai, que as abundâncias possam chegar na saúde, no trabalho, essa pessoa que hoje em dia tá desempregada, abre a porta do trabalho, essa pessoa que dentro de casa tem sentido falta de alegria, de esperança, sabe, Pai, essa pessoa que anda desanimada, reanima os sonhos, projetos, reencoraja que essa pessoa possa se reencontrar no Senhor. Faz o milagre acontecer na família, faz o milagre acontecer, Pai, na saúde, toca onde os médicos não podem tocar, faz a Tua obra, abençoa o povo da nossa igreja que está vivendo esta mesma fé. Pai, eu peço ao Senhor que o mês de julho seja o mês das conquistas impossíveis. Senhor, receba os nossos jejuns, receba, e aqueles que não estão podendo jejuar, inclua eles. Tem muita gente que gostaria, mas ela não pode devido à enfermidade, devido a uma situação, mas que todos possam estar incluídos. Abençoe cada inscrito desse canal. Eu consagro e abençoo. Pai, obrigado por mais uma madrugada de oração. Eu declaro saúde, paz e prosperidade e sobre a vida de todos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Amados, eu tenho certeza das bênçãos de Deus que vão chegar e serão grandes na sua vida. Não deixe de estar participando desse grande jejum dos 21 dias de Daniel. E eu quero fazer um convite, lembrando a todos que são de Manaus, que nesta terça-feira nós estaremos meio-dia no clamor do milagre urgente e também, principalmente, às sete da noite. Aonde fica, bispo, a igreja que o senhor prega, o congrega, está na Rua Pará, no número 862, aqui no bairro de São Geraldo, Vieira Alves, em Manaus. Tá bom? Queridos, um bom descanso, uma boa noite, cheio de luz, paz. Nós nos vemos sete da manhã em mais um, mais um clamor e no jejum de Daniel.